É o vídeo original, né caralho? É o vídeo original, né caralho? Não saca as transantes que trepa na pica fial do picante Que pode com o porço, pode traficante Porque te podendo essa bunda gigante Laura meio sentando a ferrena Só do perigo das horas pedindo Tapa com a bunda arremejendo Remexe minha mente, eu louco de troço Essa puta me xiga e xiga Mas que o lança que faz a merda Se quiser tem pode cabuteta, tu fode Inroyberg e xiga osos Nenhum Nenhum с O que você está fazendo Band! Band! Dns joinha e que cláudinho? Não, 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 não. Não, 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 não. E aí Não vai, warrior, vai lá? Calma, calma, calma Não vai no pano, não vai no pano E aí Falei, Falei Falei, Falei 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 Falei